Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Alguém igual a você Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai �방 Conveja a eles Manifestamente Energi Perfeita aos olhos do Pai Meluca Com oIT Obrigado.